Pedro, sobre o espanhol agora, a gente está falando de idiomas no geral, que é o seu idioma nativo, basicamente é o catalão, o espanhol vem junto. A importância de se falar espanhol primeiro e depois como consequência, o que ajuda a proximidade de aprender o espanhol já que nós falamos português? Por exemplo, para você aprender português foi um pouco mais fácil, por conta dessa proximidade, e automaticamente para nós que falamos português também, fala um pouco disso, a importância do espanhol no mundo, no geral, a população, os países, para nós brasileiros, por exemplo, porque eu não me conformo, nós brasileiros não falamos espanhol, eu não me conformo. O que você me diz? Olha, temos principalmente o inglês que se fala em todo o mundo, mas o segundo, a segunda língua importante no mundo é o espanhol, aqui na Sudamérica temos, eu não sei, 600 milhões de hispanoparlantes, então é muito, muito importante. E outra coisa que ajuda muito, se você é brasileiro ou você é espanhol que quer aprender brasileiro ou brasileiro ou espanhol, é uma similitude de, eu acho, minha experiência, um 30% você já tem ganhado, porque tem muitas palavras que são iguais, então, você ganha. E é interessante porque aqui, quando a escola foi fundada no início, o nome em inglês tinha o porque era só inglês, e com essa relação que a gente foi tendo, eu também estudei espanhol na faculdade, porém, a gente tinha que escolher um idioma, tinha que escolher um idioma, ou inglês ou espanhol, falei, vou escolher espanhol porque é mais próximo. Foi um curso muito legal, bem legal mesmo, deu para dar uma base e depois eu fui discutindo com as viagens e também com você, e assim, a gente acabou introduzindo espanhol aqui como um segundo idioma, com a sua ajuda, com o nosso material próprio, com essa mesma, da mesma forma que a gente tem o sucesso no inglês, a gente está tendo espanhol. A ideia nossa é, assim, essa inconformidade de brasileiros não falarem espanhol, né, a gente está cercado de países que falam espanhol, Argentina, Colômbia, Bolívia, Chile, né, Uruguai, tudo, Sul-América, enfim, então, Brasil, exato, Brasil, exato, Brasil, falar espanhol. E por que não nós, brasileiros? E essa proximidade ajuda, então, a gente vai trazer a nossa metodologia, a gente traz a nossa metodologia do inglês que dá muito certo para isso. Então, a ideia é diminuir a mais estatística de brasileiros que não se comunicam em inglês e despertar o espanhol para a cabeça do brasileiro, desde criança até isso. E não pensar em perfeição, né, Pedro, mas em comunicação, correto. Aí, depois, cada um na sua área, aquele que vai trabalhar, né, e assim, por que eu queria falar que a percepção, a perfeição é um idioma, é muito difícil, toma muito, muitos anos, mas você tem que falar para entender eles e para eles entenderem a você. A perfeição não existe quase nada. Exato, era uma consequência, né? É uma consequência.